Toda vez me perco dentro do seu olhar, vou lá e navego profundo Porque eu sei que no fundo são poucos segundos Quando eu tô com você, onde eu consigo esquecer desse mundo Então, porque você não vem, pensa nisso no desafio Quando você não vem, eu me sinto num dia Hoje não vai ser diferente Hashtag BDA Nacional Todo mundo que compartilhar no Twitter essa hashtag A BDA vai tá curtindo e vai tá retweetando Então, velho, é BDA Nacional Coloque aí, mano, tira uma foto, marca a gente no Instagram também Que a gente vai olhar e vai compartilhar, marca nós E o bagulho é doido, mano Vamos fazer essa transmissão bombástica, certo? Contamos com todos vocês E, mano, é muito importante a participação do público na nossa transmissão Ontem a nossa live tava com delay O delay é como se eu estivesse falando agora, nesse exato momento E você estivesse ouvindo daqui cinco minutos Então não tem como ter interação com o público E é muito importante essa interação pra vocês ajudar o nosso canal a crescer Estamos chegando a marca de 200 mil seguidores aqui na Twitch Tá, 197, quase lá Então, mano, deixe o seu coraçãozinho aí, cara É de grátis O bagulho é gratuito, mano E você vai fortalecer de tal forma, mano, que você não tem ideia E vamos que vamos Ontem o 90 estava convocado Porém, hoje, ele tem gravação de clipe E nós chamamos o monstro sagrado, Jafari Pra completar o lugar dele aí E, mano, Jafari, tio Você tá louco, velho Vai vir com peso aí Fala aí, Alvinha Dale, pai Aí, o bagulho vai ser doido, pai Já tô ansioso aqui Já tô ansioso E, rapaz, o bagulho é o seguinte Vamos divulgar live pra geral já, beleza? Subir a tag no Twitter Chamar os amigos aí Mano no grupo do Whats, no grupo da família E vamos pra cima que hoje promete, velho Vambora, vamos Temos também as opções de doação, mano Se você quer doar a Batalha da Aldeia Qualquer quantia, um real, mano Cinquenta centavos Você que decide, velho O que tiver aí, mano Disponível no seu coração pra doar Tá ligado? E no bolso também É exclamação Donate É isso, mano O corre tá da hora E vamos falar os MCs aí, mano Que vão batalhar hoje Apolo Representante paulista Em 2019 No Nacional Jafari Que em 2015 Ele foi pro Nacional Representando o São Paulo também Com apenas 16 anos M. Charles O campeão nacional de 2019 Alves Campeão estadual Diversas vezes Pelo Distrito Federal Fortes Que é o MC Campeão da BDA Digital Que a gente tá fazendo toda semana Com MCs de todo o Brasil Choice Campeão aí De várias batalhas E representante do Rio No Nacional também Olhinho Nosso irmão sagrado Tá de volta Representando o Vale do Paraíba aí Certo, mano E W Campeão E representante Do Amazonas No Nacional Certo, mano Hoje Tá como, Alvinha? Só o que? Tinha uma coisa que tenho certeza O nível tá lá em cima, velho Nossa, você imagina, Alva Se fosse todos esses caras Numa praça Ou, mano Num octógono É isso, velho Aí, vai ter muita rima boa Gente, já prepara o Pog aí, velho Porque hoje o Pog vai estralar, velho Ó, temos uma notícia muito importante Pra falar pra vocês A partir de hoje A BDA ao vivo aqui na internet Por conta da quarentena Tivemos que fazer alterações, tá? Tem um novo ranking Que foi iniciado hoje O ranking Funciona da seguinte maneira Ele vai ser mensal, tá? Uma vez por mês A gente zera o ranking E começa outro Quer dizer Hoje É a primeira batalha de maio Então tá correndo o ranking Em maio inteiro O MC Campeão Vai ganhar sete pontos O segundo colocado Vai ganhar cinco pontos E o terceiro colocado Dois pontos Ao decorrer Do mês Quem for pontuando Vai garantindo lá Só a escalação A partir que fechou o mês O primeiro e o segundo colocado Apenas Terão vaga garantida Pro próximo mês Entendeu? Os outros Vão aí pra Sorteio Pra Deus dará A gente tá fazendo isso Por conta da quantidade Gigantesca de MCs Que a gente tem que convidar E Por conta da quarentena Tá joia? Quando voltar tudo ao normal E a batalha for comum Na praça Com tudo A gente vai fazer 16 MCs Vai ser batalha de três em três meses O ranking E vai ser tudo como era Mas agora É dessa forma Primeiro colocado Sete pontos Segundo cinco Terceiro Dois E ranking Um mês de duração Então iniciamos hoje Esse ranking novo aí E bora pra cima hein galera Bora que bora Eu queria É um in o yang Eu teme o sangue A paz mais capaz De ser fogo no bang Nós é bumerang Vai e volta Eu sei que Vai e volta Difícil saber Quando é que vamos Voltar Porque nossa noite Sem hará Pra acabar Toda vez me perco Dentro do seu olhar Vou lá E navego profundo Porque eu sei que no fundo São poucos segundos Quando é que vamos